Essas, 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 essas são as seleções dos Crias, Flamengo e Corinthians de ponta a ponta em Caixinha. É do Corinthians! É do Flamengo! DJ, dois, três, no bairro 13. E aí, dois pés do D&D, é só couro com coça, moleque doido! Oita com bala em polícia e nos alemão E se eu tá mandado por a bala, vai comer mano O Corinthians e o Flamengo deixou pesadão Pois vamos tomar o lixão, botar os verbos pra correr Pois vamos pular no miolo, com o seu calibre grosso Se tentar aqui no barro, o meu noz em quebra osso Pois vamos pular no miolo, com o seu calibre grosso Se tentar roubar o três, o meu noz em quebra osso Sejam bem-vindos ao barro, o meu noz em quebra osso Desde menor, nunca tive juízo, de posição logo, fome na boca Acebado, já é pleca, isso pequeno, a vida louca E todo mundo começa de plástico, já vinha um senhor menor, foi pro rádio Não era uma posição do crime, hoje o moleque só anda pisado O rei a dois taca de remitente, o escuro vermelho não bate de pente Muita se pensa que é super homem, vai descobrir que o chuco é quente O moleque é pesado na pista, o batismo fica em terrorista E o diamante da cabala se vermelha, tá contra a vida dos gris O rei da vida aportando o AK, o RB tá aportando o G3 É pra descarregar os bentes, tudo de uma vez Eu quero vir botar o bigode no miolo da favela Os criatãs na pista dando uma vida por ela O merece a gente, o 3 chama favela de boa Pra chegar no mano, com certeza a bala foi Pega a cara que você vai ficar feio Porque a tropa do barro tá no pique tiroteio Pega a cara que você vai ficar feio A tropa do barro 3 tá no pique tiroteio Deixar a tabela tranquila, essa é a nossa missão Fazer o trabalho certo pra fortalecer o padrão Eu sei que depois daqui o locales tu me esperas Nós lutamos pela paz, mas não correndo da terra Pois a nossa vida é louca, e nós nunca faz errado Tem um montão de vagabundo, que tá no crime enganado Que não leva nada a sério, pensar que é brincadeira Já com o momento de pé, vacilão tá de bobeira Mas se nem falar com os outros, fica cheio de simpatia O primeiro morador, que os amigos quer cria O patrão já tá ciente, que se tem mexer com a gente Se botar no barro três, é rajadão, temerente Pega a cara que você vai ficar feio O da tropa do Corinto, tá no pique, tiroteio Pega a cara que você vai ficar feio O da tropa do Corinto, tá no pique, tiroteio Me disse, mano, chegou, essa é do rola Sucessagem, corente, aconfocou Várias novinhas com a patinha, com essas piranha Segue, se você sente metrô, nós te pega firme Traga pique, joga dentro, sei que tu se cita Quando teu menor de peça, a água aqui na cita E o cabelinho na régua, pode vir que tem É ouro pra mais de metrô, vai Mas é ciente, que o gargulha aqui é cego E hoje, menota no pique do book, vai um Se tudo é pra um, vai ter que dar pra geral Se tudo é pra um, vai ter que dar pra geral Se tudo é pra um, vai ter que dar pra geral Se tudo é pra um, vai ter que dar pra geral A saudade dos amigos que se põe Ai chips, ai barato, ai chicão, ai da touca, ai paquete Sem neurose, mano, pega a visão Demora dois pedos de enterra, tu é foda, hein, moleque Vários amigos já partiram dessa vida Essa é a realidade, é Hoje tem festa, com certeza Pode crer que pra sempre vai ter saudade O bloco tá vaqueando, o morador tá à vontade O Corinthians te falou no bairro ter tranquilidade Ó Deus, meu Deus, por favor não me deixe cair Como eu queria que fosse o sonho Que o menor xito estivesse aqui Ó Deus, meu Deus, por favor não me deixe cair Como eu queria que fosse o sonho Que o menor xito estivesse aqui Quem já sabe, na vida louca Tem jeito que chega pra te criticar Mas eu quero ver quem ainda tem coragem Estender a mão na intenção de ajudar Lego nesse pique do seu dia a dia Por favor não vem aqui pra me julgar Me dá do crime a matar ou morrer Nessa circunstância eu prefiro matar Ó Deus, meu Deus, por favor não me deixe cair Como eu queria que fosse o sonho Que o menor xito estivesse aqui Ó Deus, meu Deus, por favor não me deixe cair Como eu queria que fosse o sonho Xito em paquete estivesse aqui Dessir pixing, vacuo, saudade do meu machito Fala dela toda chora, quem a queria, canta Deixa o o odo de lado, cada morte uma lágrima desce Pois as que acontecem que até nos entristecem Tu pensa que eu faço, de esperar a morte de um amigo De quando precisou, que sempre esteve contigo Tava na hora de chorar, se eu lembro do Chico Minha nossa é um fechamento, porra louca e bandido Do ano e vinte sinistro, hoje em dia amanhã tu chora Lembro do meu apuro que Deus já levou embora Se é pra lembrar, vou lembrar do lado a lado Vou lembrar do Chico vaqueando lá no barro Foi lá no bairro de calo, fiz um churrasco na CC Mas tarde rolava o bailão, que bom de conto já ia curtir Ai que saudade do Chico, representava na guerra ou na paz Bandido que é bandido, mano é assim que se faz, vai Ai que saudade do Chico, representava na guerra ou na paz Bandido que é bandido, deixa lá que o bagulho tá maneiro Que Deus guarde e liga os amigos todos do plantão Acordei de manhã e olhei para o céu Agradeci meu bom Jesus por fazer seu papel Tem vida do saúde, vida e liberdade Me protegendo do inimigo e da extrairagem Bagulho tá tranquilo e eu tô caminhando Vou querer visto, é lembrado, com Deus eu tô ficando Olhei de a prova de bala, pra não correr o perigo Sei que sou puro por todos, mas tenho inimigo Por que tu me inveja, se eu não tenho nada Só tem a palavra de Deus no coração guardada Na frente diz que fecha, mas tá na falsidade Visando pra eu morrer ou perder minha liberdade Só quem fecha com política, só quem fecha com Flamengo Só quem é boladão, colhe a mão canta Vou tá tentando me atrasar, mas tá sendo atrasado Minha finalidade é ajudar, ser ajudado Eu tá tentando te atrasar, mas tá sendo atrasado Minha finalidade Mano, lá tá cheio de ódio de cor vermelho Cê pega a visão Sabe por que eu tenho ódio de cor vermelho Porque ele espreita bem baixinho pra gente É terceiro Ele não brota, só rompa a distância Porque o AK do mano te oprime quando canta E fora a drogada Que o mano que mete o direito é só bandido O fuzil ou o peito Sabe que aqui nós é pesada pampa Nós vai no lixão, botar a bala, cantar Mas se o mano mandar Nós vai no lixão cu De AKG 3AR ponto 30 e vai O mais de cem fuzil O mano investiu Mandou mim mais de sangro que só zero Mas se o Corinthians falar Nós vai no lixão cu De AKG 3AR ponto 30 e vai O mais de cem fuzil Flamengo investiu Mandou mim mais de sangro que só zero E aí 2P do Deni Taca 30 na rajada Porque 20 é pouco Aqui no barro 3 É o Corinthians e o Flamengo Bota a bala pra voar Os 33 no rajadão Essa é a tropa do Corinthians Flamengo tá pesadão Bota a bala pra voar Bota a bala pra voar Saudade do 33 Saudade do Ceata Bota a bala pra voar Vou saber o que eu te digo Que saudade dos cria Que saudade dos amigos Bota a bala pra voar Bota a bala pra voar Saudade do 33 Saudade do Ceata Que só é esse que me incendeia A liberdade pro Diaca na cadeia Que só é esse que me incendeia A liberdade pro Bugalha na cadeia Que só é esse que me incendeia A liberdade pro Mostrão lá na cadeia Tá na prisão Esse é o lema Cadeia é longa Mas não é perpétua Eu aprendi Missão de vida Quantos amigos Pergunto o que tu precisa Isso é visita Você não é nada Fica batido Só vivendo de etapa É mó massacre Passei sufoco Mas no sistema O bagulho é doido Eu fiquei peso Eu nada fiz A minha vida Como juiz Só que Jesus Teu meu pedido E lá no fórum Eu fui absolvido Eu conto o dia Eu vejo a hora Mas falta pouco Pra me poder vir embora Eu olho o céu Eu vejo a lua Vai breve, breve Logo, logo Eu tô na rua A ficha limpa Cumpri a lei Pra quem não sabe Agora eu voltei Eu vou na pista Me passou lá Minha atividade Pra poder não rodar E hoje eu penso Em dar valor Pra minha família Que não me abandonou E pros amigos Sem falsidade É a ausência da vida É a humildade Que só é esse Que me incendeia Ô liberdade Pus amigos na cadeia Que só é esse Que me incendeia Ô liberdade Pro diaca na cadeia Que só é esse Que me incendeia Ô liberdade Pro bugalha na cadeia Que só é esse Que me incendeia Ô liberdade Pro maestrão lá na cadeia O carro tá fora de Deus Mas o Corinthians falou Que os alemão quer caô Mas puta do balançou Barro que está fora de Deus Mas o Flamengo falou Que os alemão quer caô Mas puta do balançou Balançou Diamante Tacolho pente Balançou Batinho Tacolho pente Os fuzil do baú Três É da lata transparente Balançou 3N Tacolho pente Balançou É reba Tacolho pente É da briga Tacolho pente Esquerdinha Tacolho pente Os fuzil do baú Três É da lata transparente É reba Tacolho pente Batata Tacolho pente É de reba Tacolho pente Os fuzil do baú Três É da lata transparente E aí, dois pedros em Dê Tamo junto Tá três, tá calmo 3, 3 3, 3 Alemão ameaçou Eu perguntei se você veio No dia a dia que na favela morado fechou E aí, três, 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 dois filmes Tranquilidade Profit O nosso objetivo é agradar toda a comunidade Olha a sexta aí, olha só Na correria perdemos os xíntios Perdemos os amigos Só não perdemos a moral Não perdemos a moral 3, 3 E nem de matar esses xixir오� Friado, cara de pau Filha da puta Fogo no x9 Com a cápsula Foi tribo e dente Tá brincando de aé Com o sobre-execilente 3, 3 Paco é boa, abalou o teu cocão, tem a grope na rajada, junto com o meretão Alemão ameaçou, eu perguntei se você veio, no barro 3 é o monte do tiroteio Alemão ameaçou, eu perguntei se você veio, no barro 3 é o monte do tiroteio De ponta a ponta o mato balança, na madrugada é o monte rastejando pra jogar granada E a visão do ratinho, junto com o fogueteiro, de repente o monte surgiu Pra clarear todo o Rio de Janeiro, clareou, clareia de peça na moral Coritão Flamengo tá aí, demora aí, menor diamante, lembra vir, volta pra fuder Clareia de peça na moral, sem euros, que você pega maquiando, escrita tudo aí na pí O Flamengo que volta pra fuder, respeita os irmão, vai, vai, bate lá no lixão Respeita os irmão, é, mata com o peito pro lixão, respeita os irmão, é Escuta o toca de latão, porque o moleque tá na pista, é barato, é rasadão Respeita os irmão, o merota pesadão Pelotando o bonde DJ 2D Do bairro 13 Ha 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 Tchau, tchau.